Meu primeiro funk, não sou muito boa, me ajuda aí, unidos pela música Meu primeiro também, vamos ver o que vai virar isso aqui Essa novinha é terrorista, ela é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sai o bumbum no chão Chão, chão, chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com o bumbum no chão Quando ela joga seu bumbum no chão, 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 chão O último segue, não esquece Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra a bunda no chão, chão, chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com o bumbum no chão Quando ela joga seu bumbum no chão, 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 chão Quando ela baixa com a bunda no chão Quando ela desce com o bumbum no chão Chão, chão, chão Bunda no chão, 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 chão